É, e tem a do uísque também, o cara roubando o uísque no supermercado, mas é um fulê, não é ou não? O cara entra no supermercado pra roubar o uísque. Já tem essa matéria pronta aí, não é? É o Marco Couto que tem essa matéria, já pensou? Você entra no supermercado, vai lá e leva o uísque. É cara de pai, é fuleiro mesmo. Mostra aí, Marco, vem aí, vá. O ladrão biriteiro. A polícia quer saber quem o homem que no final da tarde desta terça-feira estacionou a motocicleta em frente ao estabelecimento comercial aqui na Euclides Figueiredo. E neste ponto, como está essa moto, ele parou a motocicleta, desceu e adentrou no minimercado. Para comprar? Não, para furtar bebidas. Observe no vídeo como foi a ação do marginal. Se dirigiu à entrada principal do estabelecimento. Acenou para a moça do caixa como se dissesse, olha aí minha moto para não roubarem. Só que ele era o ladrão. Chegou na repartição, onde descia as bebidas, e com a sacola em uma das mãos, começou a pegar uísque. Bebidas caras. Dentro da bolsa plástica, existe uma caixa envolvida com papel de presente. Isso para enganar as pessoas que estavam no minimercado, ou até mesmo a polícia, caso viesse separado. Uma, duas e aí por aí vai. Depois de ter feito a feira da cachaça, ele sai tranquilamente. E aqui, neste mesmo ponto, onde a moto dele estava estacionada, monta e vai embora. Um fato que chama a atenção é que aqui na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Lamarão, existe um posto policial. Algumas pessoas dizem que o problema não está nos policiais, que somente uma viatura faz a segurança de toda essa área. Mas o que choca a todos, é que é bem próximo de uma unidade policial, e até agora, ninguém tem o paradeiro deste homem, que fez o furto no estabelecimento comercial. O policial aí, nós não vê, né? Só está ali mesmo de fachada, porque está dormindo. O que pediram as autoridades? É mais segurança, né? Mais tempo. É mais...